Desenha as pontas, gente! 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 Este é o exercício. Este é o seu lugar. De frente. Coloca a pressão. Criça. 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 O exercício. Próximo. a gente sabe que aqui já fala aqui não importa o que acontece é isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, perfeito, a piano no instrumento, o Vertex, esporto de meta. Vem aqui, já. Sextão, out. Boa! Boa! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? A frecente? Os encarllen! Os desce! Está! Os encarguem passas Está! Porém! Olha! Estirada! Agora! bom aqui A Hotel oque aqui Ficar em baixo, ficar em baixo, dois derrubar. Dias! Coisa de dia para o jogo. O dia me demorai! Você está exibindo. Ok. Veio. Pronto. Vem. Vamos lá. Vá! Viva! 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 Obrigado. 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 Segunda, out. Finalmente. Obrigado. O que é isso? Os ment czego pode fazer? Os mentores, os mentores! Os mentores, os mentores! Dizem! Os mentores! Os mentores,am se disser a Tiago, que todos os mentores! Cambio de onda! Não sei o que ele se Unity, amadorute! Tchau, tchau. São as culpitas. Irmão de jovens, velho. Vê! Irmão! O que você fazia! Irmão de jovens! Pai, rap! Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.